Eita frio danado! Boa noite, Baiana! Boa noite, meu branco! O que é que é hoje, Baiana? Ah, de tudo, meu filho. É só suspender a toalha e escolher. Tá bem, Baiana. Então embulha quatro cocadas e dois bolinhos de... Tapioca, né? Tá feito, também gosta. Mas não tem, não. Esse frio acaba num instante, meu filho. Também é tanta gente a querer. Não faz mal, não, Baiana. Então você me dá só as quatro cocadas, sabe? Mas, olha, anda depressa, porque meu bone vem aí e já é tarde, tá? Hum, senhorzinho, meus criados, tá sempre com pressa, minha Deus. Pronto, senhorzinho. Olha, Baiana, olha o dinheiro. Muito obrigada, meu filho. Bom, Baiana, então, até amanhã. Até amanhã, meu filho. Vai com Deus, nosso bom filho que eu acompanho. Que isso? Tu vai amanhã com meu tabuleiro. Não há perigo, não, Baiana. Eu sou de tiro. Muito bem. Tu vai com Deus. Tá bom, deixa eu ver se eu viando alguma coisa. Nho-nho, oi, algo, quem foi que falou? Coca da branca Coca da rosa Coca da branca Coca da branca Coca da rosa Coca da preta Coca da dor Coca da branca Coca da branca Coca da branca Oh, Baiana. O que é que iaia tem pra mim? Tem cuscuz, tem manjar de julho Tá torradinho Com amendoim Amizades naturais, Bairro? Ah, pois não, meu filho, sabe? Amanhã, oh meu bem, bem cantida Bem gostosa, eu vou fazer Eu vou-me embora Boa noite pra você Boa noite pra você Eu vou-me embora E eu vou-me embora